Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo acerca das teorias motivacionais, perfeito? Bom, dando continuidade aqui, vamos agora falar acerca da teoria das necessidades adquiridas. O que é que a gente precisa considerar nessa teoria? Bom, o seu idealizador, Mark Levin, deixa eu pegar aqui a caneta. O que foi que ele fez? Para ele, a motivação humana é dominada por três necessidades, sendo a necessidade de realização, de poder e de afiliação. Então, as pessoas vão se sentir motivadas por uma dessas três necessidades, realização, poder e afiliação. Em que consiste cada uma dessas necessidades? Bom, vamos falar primeiro da necessidade de realização. Então, a necessidade de realização é usada para motivar pessoas com elevada necessidade de realização, ou pessoas que, com essa necessidade de realização, apresentam a forte necessidade de estabelecer e cumprir metas desafiadoras. Bom, o que acontece é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Aqui. Para essas pessoas, essas pessoas que se sentem motivadas ao cumprir determinados métodos, determinados objetivos, por quê? Elas se sentem realizadas. Então, é por isso que motivam. Porque ao perceber que realizar determinada tarefa, buscar cumprir um objetivo, é desafiador dentro do que a pessoa espera, isso vai lhe dar uma sensação de realização. Então, motiva por isso. Perfeito? O que a gente percebe aqui é o seguinte, então, cumprir metas desafiadoras. Essas pessoas, essas pessoas escolhem situações que percebem como de riscos moderados. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, olha. Então, as metas podem envolver riscos, mas moderados. Perfeito? Então, a gente observa aqui também que a pessoa que possui a necessidade de realização, ela também tem uma compreensão das suas habilidades, tá? Ela não fantasia, ela deve entender qual o limite de atuação. Então, a pessoa que tem a necessidade de realização, ela faz a avaliação entre as suas habilidades, se são boas ou não, se são suficientes, e se vai representar ou vai dar chances de, de fato, obter aquele resultado. Por quê? Bom, pense que se a pessoa acabar não, se ela não fizer essa leitura acerca das suas habilidades em relação ao que ela pretende fazer, o que acontece é que se as habilidades não forem suficientes, se ela não alcançar o objetivo, o que pode acontecer é o efeito oposto. Ao invés de realização, pode ocorrer frustração, tá? Então, é muito importante que haja essa leitura acerca das habilidades em relação aos riscos envolvidos para cumprir determinada tarefa ou desafio. Beleza? Bom, a próxima necessidade é de poder. A necessidade de poder envolve um impulso inconsciente de possuir o controle dos meios de influenciar outras pessoas. Olha que interessante. Então, poder está diretamente sobre domínio, influenciar outras pessoas. Olha só que interessante ainda o que envolve. tem uma certa similaridade entre a necessidade de poder e de realização no que tange aos riscos. Quer ver? Porque aqui também, a pessoa que possui essa necessidade de poder, ela também gosta de assumir riscos. Perfeito? Desde que sejam visíveis aos que desejam impressionar. Uma das diferenças entre os riscos assumidos... Deixa eu voltar aqui. Uma das diferenças entre os riscos assumidos por uma pessoa que tem a necessidade de realização para a pessoa que tem a necessidade de poder, é o grau. A pessoa que tem necessidade de realização, ela quer assumir certos riscos moderados. Agora, a pessoa que tem a necessidade de poder, ela aceita, ela deseja assumir altos riscos. Por quê? Isso é necessário para a influência que ela deseja obter. Já que tem a necessidade de influenciar outras pessoas, bom, o interessante é assumir alto risco, mas em condições específicas. Desde, claro, que a pessoa ou as pessoas que ela deseja impressionar possam ver os riscos que o indivíduo está assumindo. Perfeito? Então, essas pessoas que têm necessidade de poder buscam ou disputam posições de liderança, convidem-se a adquirir status e prestígio. Como têm alta necessidade de poder, preferem situações competitivas às situações de cooperação. Então, aquela pessoa que tem necessidade de poder, ela é uma pessoa competitiva. E aí, de repente, pode surgir aquele pensamento. Ah, mas isso é ruim. Então, não necessariamente. É contextual. A dependência das organizações ou das posições ocupadas na organização, determinada necessidade, determinado comportamento, faz mais sentido ou não. O que a organização deve fazer é tomar cuidado para tirar o máximo potencial desses colaboradores. Então, quer aqueles que têm necessidade ou desejam, seguiam pela realização, como pelo poder, precisa extrair o máximo de cada um. São diferentes, pode ser que haja conflitos. Então, a organização tem que gerenciar tudo isso para, claro, se adequar à missão dela, aos objetivos estratégicos da própria organização. Perfeito? Porque aí, nós vamos falar agora do terceiro tipo de necessidade. E esse, olha só que interessante, porque esse distoa muito dos outros. A gente agora vai falar da afiliação. Então, uma pessoa que tem necessidade de afiliação implica em quê? É um impulso de estabelecer relações de amizade e interação humana. Pessoas com elevada necessidade de afiliação querem ser amadas e pertencer a grupos. Não gostam de situações de alto risco ou de incerteza. E atuam melhor em ambientes cooperativos. Olha só como é diferente aqui, por exemplo, do indivíduo que tem necessidade de poder. Para ele, uma situação competitiva é muito melhor do que situações de cooperação. E aqui é o contrário. Uma situação de cooperação é muito melhor do que uma situação competitiva. Então, as organizações precisam gerenciar esses riscos. Bom, eu estou de cabeça para baixo aqui por alguma razão. Espera aí. Não sei o que aconteceu. Voltei? Acho que eu voltei. Bom, voltando aqui, pessoal. Um momento. Então, as organizações precisam fazer o quê? Elas precisam adequar o seu pessoal. Porque em determinados tipos de equipes, por exemplo, uma pessoa que possui necessidade de afiliação não vai desempenhar tão bem quanto uma pessoa que tem necessidade de poder. Então, por exemplo, num ambiente mais competitivo, mais dinâmico, um perfil de necessidade de poder se adequa melhor do que um perfil de afiliação. Como o contrário é verdade, pode haver certas situações que um perfil de afiliação, necessidade de afiliação, seja melhor do que aquele que tem necessidade de poder. Caberá à organização organizar esse pessoal para quê? Para que eles continuem motivados. porque um funcionário motivado é símbolo de resultado para a organização. Perfeito? Bom, vamos continuar. Vamos falar agora da teoria ERC. E é muito interessante porque essa teoria ela se assemelha muito com algo que a gente já estudou, que foi a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Então, o que acontece? Essa teoria é desenvolvida por Alderker é um modelo de motivação no ambiente de trabalho que revisita e expande a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Então, Alderker reformulou essa teoria em três categorias, mais amplas e interrelacionadas. Olha que interessante isso aqui. Então, ele pegou os estudos de Maslow e fez diferente. Pegou, diminuiu a quantidade de categorias, e interrelacionou elas. Fez ali uma liga de certa forma entre elas. Como assim? Vamos ver. Bom, ERC é um acrônimo para existência, relacionamento e crescimento. Perfeito? Existência, relacionamento, crescimento. Então, por exemplo, nessa teoria, existência refere-se às necessidades mais básicas de sobrevivência e segurança. Então, o que a gente observa aqui é que Alderker, ele pegou as necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow e criou aqui, a existência. Perfeito? Então, envolve naturalmente aqueles aspectos que a gente viu na teoria da hierarquia das necessidades, quando a gente vê lá as necessidades fisiológicas e as de segurança, como, por exemplo, alimento, abrigo, condições de trabalho seguras. Então, segurança e fisiológicas é igual existência na teoria ERC. Bom, relacionamento. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Relacionamento envolve aqui as necessidades sociais e de relacionamento, naturalmente. E relaciona-se a interação com outras pessoas, incluindo criação e manutenção de relacionamentos interpessoais significativos. No final, isso tudo corresponde, em parte, às necessidades sociais e de estima. Então, aqui, ó, é social mais estima. Minha letra não fica boa aqui. É impressionante. E depois, nós temos o quê? Crescimento. Então, crescimento foca no desenvolvimento pessoal e realização. essa categoria, ela se alinha com o quê? Olha só, necessidades de estima e de autorealização. Perfeito? Então, aqui, a gente pode ver como foi que Aldefer pegou os estudos de Maslow e transformou em três, tá? Em três categorias. Saiu de cinco para três e funcionando de forma integrada. A gente nota, por exemplo, aqui, a presença das necessidades de estima que ela passa a fazer parte tanto de relacionamento como de crescimento também. Perfeito? Então, esse é um fator bem curioso. Tá bem? Vamos para o próximo e falar aqui de uma das teorias que mais caem também quando a gente trata de motivação, que é a teoria X e Y. O que a gente precisa entender? A teoria X e Y reflete a forma como as empresas, como as organizações olham para os seus colaboradores, para os seus trabalhadores. E são, ao mesmo tempo, teorias muito dicotômicas, tá? Elas são antagônicas. Perfeito? Cada uma está num ponto de observação acerca do trabalhador. Então, por exemplo, na teoria X, tá? Olha só o que nós temos aqui. Ela baseia-se em concepções distorcidas a respeito do ser humano. Bom, quais seriam essas concepções distorcidas? Precisa entender o seguinte, na teoria X, o ser humano é visto como uma pessoa sem muitas qualidades, tá? Tem muitos defeitos, mas qualidades positivas se não muito. Então, por exemplo, para a teoria X, o trabalhador é preguiçoso, indolente, não aceita novos desafios, não faz além da sua obrigação, ele trabalha única e exclusivamente pelo seu salário, tá? E tudo de ruim que você puder imaginar tem a ver com a teoria X acerca do trabalhador, tá? Então, não é um indivíduo motivado. Bom, por outro lado, a teoria Y já pensa de outra forma. E é interessante o quê? que essa teoria X ela se alinha muito com aquelas, com as formas, com as teorias mais tradicionais acerca de como as organizações encaravam os seus trabalhadores. Dessa forma, como alguém que só estava lá pelo salário e via como a gente já mencionou como a teoria X vê os colaboradores. Já a teoria Y, olha só que interessante, ela baseia-se em concepções mais atuais, é claro, acerca do ser humano, acerca das pessoas, Bom, e ela não vê as organizações nessa teoria não tem, não vêem no caso do trabalho, em relação ao trabalhador, Desse prazer em trabalhar. O trabalhador gosta do seu trabalho, ele tem motivação, ele possui padrões de conduta, potencial de crescimento, capacidade de assumir responsabilidades, tem imaginação, criatividade. Então, aqui a gente percebe a diferença clara e antagônica entre teoria X e Y. Essas teorias caem sim em provas de concurso público. Beleza? Então, é muito importante a gente estar atento às diferenças entre o que é X e o que é Y. X vê o trabalhador da pior maneira possível, Y não. Y dá uma chance para o trabalhador, acredita que ele possui qualidades, habilidades, motivação, engajamento, comprometimento. Tá? Então, se a gente fosse colocar aí, X é a má visão acerca do trabalhador, Y é a visão positiva acerca do trabalhador e do potencial que ele representa para as organizações. Beleza? Vamos além e vamos falar agora da teoria da expectativa. Bom, a teoria da expectativa, teoria muito interessante também e que sempre aparece aí em questões de concurso público, indica o seguinte, de acordo com o Victor Vrum, busca compreender os fatores que guiam a direção de nossa motivação, isto é, o processo de escolha de um dentre vários outros comportamentos alternativos para a resolução de necessidades. De acordo com essa teoria, essa escolha depende de três fatores, valência, instrumentalidade, expectativa. Então, que fatores são esses? O que eles querem dizer exatamente? Quais são as suas implicações? Bom, de acordo com a expectativa, ou melhor, a expectativa é a percepção individual de que o esforço acarretará o desempenho desejado. Então, um indivíduo percebe individualmente na sua psique, no seu psicológico, de que o esforço que ele empreende vai lhe dar determinado desempenho. Perfeito? Instrumentalidade. É a percepção individual da probabilidade de que o desempenho conduzirá a certos resultados. resultados. Então, olha só, desempenho, aqui desempenho para resultados. E a valência, tá? Valência é o valor atribuído para cada uma das recompensas. Bom, tem ainda aqui nesse assunto alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Então, essa teoria baseia-se no pressuposto de que as pessoas são motivadas a agir de certa maneira quando acreditam que seus esforços resultarão em desempenho eficaz e que esse desempenho levará a recompensas desejadas. Perfeito. Então, a motivação vai ser impulsionada por esses três fatores, tá? Mas a gente precisa considerar o quê? Relação entre esforço, desempenho e recompensas. Perfeito? Então, por exemplo, a relação entre esforço e desempenho refere-se à probabilidade percebida pelo indivíduo de que determinado esforço pessoal levará ao desempenho. Perfeito? Então, o indivíduo acredita que o trabalho intenso o levará a atingir um bom desempenho, por exemplo. Perfeito? Além disso, a relação entre desempenho e recompensa é o grau em que o indivíduo acredita que o bom desempenho o levará ao alcance do resultado desejado. Ou seja, o indivíduo acredita que o bom desempenho no trabalho trará determinada recompensa. Certo? E, por fim, a relação entre recompensa e objetivos pessoais. Então, representa o que? O grau no caso, o grau em que a recompensa organizacional pode satisfazer as necessidades pessoais do indivíduo. Ou seja, as recompensas são atrativas porque satisfazem as suas necessidades. Perfeito? Então, esses são os pontos interessantes sobre a teoria da expectativa. vamos além. Agora, a teoria da equidade. O que é que há de tão interessante nessa teoria? Bom, para a teoria da equidade, a gente vai trabalhar muito com o conceito ou com a ideia de justiça. de justiça no local de trabalho. Perfeito? Então, de acordo com essa teoria, os indivíduos avaliam sua própria motivação com base na comparação entre os esforços que eles investem em seu trabalho e as recompensas que recebem em troca. É só. Então, a gente vê aqui uma relação trabalho e recompensa. Com um detalhe, em relação aos esforços e recompensas dos seus colegas de trabalho. Perfeito? Então, essa recompensa não é unicamente o que a organização dá, mas ela vai ser comparada com os colegas de trabalho da pessoa. Perfeito? Então, pense. Essa teoria tem a ver com a percepção de justiça no trabalho. Perfeito? A gente já falou sobre isso. Para a teoria da equidade, eles não só comparam seus ganhos no trabalho com o quanto se dedicam a ele, mas também comparam sua própria relação resultados e entradas com dos colegas. Então, o que acontece aqui é o seguinte, as pessoas vão comparar os resultados recebidos, tá? Claro, vão comparar o que elas dão para a organização, né? As entradas com as saídas, ou seja, o que recebem da organização. Mas não só comparar para ver se o que estão recebendo é justo em relação ao que estão colocando de desempenho, mas vão comparar com o colega do lado, tá? Que desempenha às vezes a mesma atividade. Então, vai comparar se a relação entrada-resultado que ele entrega e obtém é a mesma do colega, tá? Por quê? Se houver diferença, se essa relação for desigual, tá? Os funcionários vão se sentir injustiçados, perfeito? Então, o ponto de referência do funcionário para fazer essa comparação é uma variável sempre importante. Então, ele vai precisar levar em conta três aspectos, tá? São os, as categorias de referência para essa teoria, que é o outro, o sistema e o próprio. Então, os indivíduos com empregos parecidos na empresa, amigos, vizinhanças, colegas de profissão, então, ele vai considerar ou a outra pessoa, né? Pessoas que desempenham funções semelhantes a dele. O sistema, ou seja, o sistema da própria organização, né? Sistema de remuneração, explícita ou implícita, procedimentos organizacionais e administração desse sistema. E, por fim, a relação entre as entradas e os resultados de cada indivíduo, tá? Então, aqui a relação entre o que ele entrega e o que ele obtém da organização. E aí, de acordo com o professor Kavenato, quando uma pessoa percebe inequidade, ela pode escolher três alternativas de comportamento. Muda suas contribuições, ou seja, reduz o esforço no trabalho, muda as recompensas, daí, mantém a quantidade de produção e reduz a qualidade do trabalho ou reclamando da recompensa recebida. Tá? Ela vai tentar mudar essas recompensas. Outra alternativa, modificar pontos de comparação, procurando meios de fazer as coisas parecerem melhores e modificar a situação. Daí, ela pode optar transferir para outra situação ou sair da organização. Então, essas são algumas alternativas que a pessoa pode adotar dentro dessa teoria da equidade. Beleza? Mas o ponto é, o objetivo vai ser justamente encontrar justiça na relação entre entregas e resultados, quando comparado com as entregas e resultados dos colegas ou de pessoas que desempenham funções parecidas na organização. Perfeito? Vamos além? E vamos falar da teoria do reforço. A teoria do reforço de Skinner é uma teoria comportamental e salienta o reforço que o reforço condiciona o comportamento. O comportamento é controlado por reforços externos ou consequências imediatas que, quando imediatamente seguidos a resposta, aumentam a probabilidade de que o comportamento seja repetido ou evitado. Bom, então aqui a gente percebe assim, a teoria do reforço é uma teoria comportamental. Então, vai levar em conta, por exemplo, alguns reforços positivos ou negativos para fazer com que o funcionário esteja adequado ao que a organização espera. Então, como é que a organização vai fazer isso? Bom, ela vai fazer isso de algumas maneiras. Fazendo uso do reforço, por exemplo, positivo. Isso aqui são tópicos benéficos, né? Ou seja, que a motivação ocorre pelo prazer e recompensas recebidas e pelo reforço negativo, que vai ser a retirada de algo indesejável. Daí, a gente precisa considerar as contingências do reforço e entender quais tipos de reforço a organização pode implementar. Perfeito. que existem o reforço positivo e negativo. Só que, na verdade, eles não são negativos. Ambos são positivos. Como assim? A gente vai entender. Só que a organização pode se valer de alguns recursos para moldar o comportamento do funcionário. Por exemplo, olha só. Então, o reforço positivo, para a gente entender primeiro, é a introdução de um novo estímulo para reforçar um comportamento. Tá? O reforço negativo é a remoção de uma consequência negativa. Tá? Ou seja, aqui ele introduz algo positivo. Aqui ele retira algo negativo para estimular o funcionário a repetir o comportamento desejado. Perfeito? Então, por exemplo, no reforço positivo, pode ser que o chefe dê um bônus, possa demonstrar uma forma de gratificação, agradecimento, uma recompensa psicológica. por outro lado, o reforço negativo é retirada de algo ruim. Por exemplo, digamos que o funcionário encara que trabalhar presencialmente de segunda a sexta seja ruim. Daí, um reforço negativo seria a retirada da obrigação de ter que estar todos os dias presencialmente na empresa. E aí, representaria trabalhar, por exemplo, trabalho em home office, trabalho remoto. Então, é um exemplo. Agora, as organizações podem fazer uso da punição, perfeito? Que ocorre quando o comportamento não é desejado. Então, ela usa a punição para fazer com que aquele comportamento não seja mais repetido. E a extinção vai ser a retirada de uma recompensa por causa de um comportamento indesejado. Então, por meio do reforço positivo e negativo e por meio da punição e da extinção, a organização pode moldar ou pode guiar o comportamento dos seus funcionários de modo que fiquem naturalmente alinhados com a organização, demonstrando comportamentos positivos. Porque quando tiver um comportamento negativo, a organização vai aplicar punição ou extinção. Beleza? Muito bem. Próxima. Vamos falar agora da teoria da fixação dos objetivos. Essa teoria é um método útil para aumentar o desempenho do funcionário. Essa teoria busca que o comportamento seja resultado de metas e intenções conscientes. Então, a fixação de objetivos ou de metas pode estimular o indivíduo, pode realmente motivá-lo. E aí, precisamos considerar três coisas. O objetivo ou a meta precisa ser específico, certo? Então, tem a ver com a precisão com a qual a meta ou o objetivo é definido. Precisa ter alguma dificuldade, certo? Aumentar a dificuldade da meta pode resultar em maior desempenho. Agora sim, tem que ser viável, tá? Tem que ser viável essa dificuldade. E, claro, a aceitação. Os colaboradores precisam concordar com as metas fixadas. Alinhando essas três coisas, o indivíduo pode realmente se motivar a partir da fixação desses objetivos desafiadores. e temos aqui a teoria Z, que enfatiza confiança, lealdade e as relações interpessoais mais profundas no ambiente de trabalho. Para William Holt, essa teoria, né, foi formulada quando, no momento em que o mundo empresarial estava tentando entender o sucesso das empresas japonesas. É importante guardar essa informação porque ela costuma cair em prova, tá? Então, ele comparou as diferenças culturais e de gestão entre Japão e Estados Unidos propondo um modelo híbrido que foi a teoria Z. E, por fim, temos a teoria da aprendizagem social, pessoal. Que essa teoria enfatiza o quê? A gente aprende ou os seres humanos. A gente, né, os seres humanos aprendem por observar outros seres humanos. Tá? A partir do que eles observam podem aprender. Então, não precisamos experienciar ou experimentar diretamente uma situação para ter algum entendimento sobre os comportamentos que são recompensados naquela situação. De acordo com o Campos, por exemplo, a teoria da aprendizagem social representa o quê? O comportamento é controlado não só pelas consequências externas, mas também sobre um reforço vicariente e pelo autorreforço. Então, a gente pode aprender a partir do que acontece com os outros indivíduos, tá bem? A partir disso a gente pode saber o que pode ser um esforço que gera uma recompensa positiva ou não e daí ter como fator motivacional. Perfeito? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, nós passamos aí pelas principais teorias motivacionais e que são um objeto aí de prova. E aí fica a dica. veja a videoaula quantas vezes for necessário, revise o seu PDF e resolva muitas questões. A gente fica por aqui, nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau. Parabéns, concorceiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno você terá acesso a materiais exclusivos aulas aprofundadas questões comentadas revisões resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.